Bom moçada, então essa aqui é a caixinha que vem o tiro 69 Toothpick, bem pequenininha como vocês podem ver, vou mostrar aqui para vocês rapidinho o que vem dentro dela, para vocês só verem como chega para vocês aí, excetuando aqui o receptor que eu coloquei agora há pouco, mas vem aqui a, eu vou fazer o seguinte, vou colocar as coisinhas aqui e aí eu mostro para vocês um passo de mágica aqui que a edição nos permite, então vem todas as pecinhas aqui dentro, a condicionada aqui dentro, só isso, então vou mostrar aqui para vocês, como são as pecinhas para vocês já terem uma familiaridade na hora da montagem, então ó, tá então moçada, então vem isso aqui dentro da nossa caixinha, tá bom, tem também aqui as hélices, mas vou tirar daqui a pouco para não ficar espalhando, beleza? Bom, então vem aqui o suporte da câmera, impresso aqui em impressora 3D, beleza? Vem aqui a câmera com o respectivo transmissor de imagem, o VTX acoplado, vou mostrar para vocês como vocês vão conectar os fios, os cabos. Tem também aqui 4 motores, os outros 2 estão ali, beleza? Os motorzinhos, também vou falar daqui a pouco como vocês vão instalar. Esse aqui são alguns fios, né, que também acompanha aqui, inclusive o fio para você fazer a ligação da bateria, tá? Lembrando que essa aqui é um conector XT30, tá? Não é o XT60, beleza? Muito bem, aqui vem o ESC, tá? São o ESC 4 em 1, beleza? Lembrando, tá bom, pessoal, que tanto o ESC quanto a controladora, ela tem essa setinha, essa setinha sempre para frente, tá? Sempre apontado para onde você vai montar a parte da frente do seu dronezinho, tá bom? Aqui temos o frame, tá? Lembrando que como ele é um X certinho, né, perfeitinho, você pode fazer a... Você pode escolher qual dos lados que você queira deixar à frente do seu dronezinho, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho na montagem. O prendedor aqui, né, a strap da bateria e mais dois motorzinhos para a gente fazer a nossa montagem. Para poder fazer a montagem do seu drone, não precisa de muita coisa, isso que é legal, tá bom? Você vai precisar apenas de um básico, tá? Alicate, para você eventualmente cortar alguma coisa. Eu vou usar uma pinça, que eu gosto de usar, porque as pecinhas são bem pequenas. Vou usar um pouquinho também de... Aqui, de solda, né, de... Eu estou usando a Best, tá? Como sempre, tá? E as chaves de chavinhas, eu vou usar esse conjuntinho aqui, que eu já tenho há bastante tempo, vou usar chaves aqui de boca para fazer a nossa montagem. Beleza, então, pessoal, então, agora, segue agora com o vídeo mostrando para vocês aí como vocês montam o seu tiro 69. Lembrando, mais uma vez, tá? Se tratando de drones dessa categoria, você pode montar ele... A sequência de montagem, né, é ao seu gosto, tá, pessoal? Tem pessoas que preferem primeiro montar os motores no frame, tem outras pessoas que preferem primeiro fazer todas as ligações, depois colocar no frame. Então, o jeito que você quiser, tá legal, tá bom? O importante é apenas seguir essa ideia de que toda vez que você for fazer a parte de ligação aqui, ó, comece... Já começa fazendo as ligações do ESC com os motores, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, é o seguinte, então, vamos fazer a primeira parte, a primeira soldagem, que é a soldagem desse capacitor na placa, no ESC, tá bom? Então, ele tem um ponto, um lado positivo e um lado negativo, o lado negativo é representado por essa faixa mais cinza do capacitor, tá? E tem esses pontos que mostra aí, no próprio ESC, tem uns pontos que mostram exatamente aonde é o lado negativo e o lado positivo que você deve soldar a cada um dos fios. É bem simples, então, o lado cinza é o negativo do capacitor, tá certo? Esse capacitor, é interessante ser soldado, né, instalar ele no seu drone, porque ele ele tira os ruídos eletrônicos, né, que podem interferir na qualidade das imagens emitidas pelo VTX, tá bom? Então, faz aí a... estamos fazendo a preparação, né, pra ele receber o capacitor, tá bom? Eu cortei um pedacinho da perna do lado positivo, que estava muito grande, né, eles colocam isso, inclusive, pra poder diferenciar um do outro, na hora de você não inverter, tá certo? Bom, então já tá aí, lado negativo e lado positivo, e agora eu vou preparar com pasta de solda os pads pra receber os fios dos motores, tá? Lembrando, mais uma vez, como eu já falei em todos os outros vídeos de montagem, sempre prepare o fio e prepare o ponto onde você vai fazer a soldagem, tá? Pra poder ficar uma solda melhor, com mais qualidade. Então, eu fiz a preparação com o... o fio... o fio do ESC aí, o melhor fio no ESC, tá? E aí eu vou colocando uma pequena bolinha de solda em cada um deles, tá? Mesma coisa também no fio, tá? Você prepara o... o equipamento, né, o dispositivo que vai receber o cabo e também o cabo, tá? Só não exagera, tá, pessoal? Não exagera a quantidade de solda, de estanho que você vai colocar nos fios ou lá no pad, de lado ESC, porque se você colocar demais, aí acaba fechando o circuito nos transistores que tem no ESC, tá? Então, coloca só um pouquinho só de estanho que tá tudo bem, beleza? É o que eu tô fazendo agora, nesse momento. Não se preocupe com relação... Ah, esse motor é anti-horário, motor horário, não tem esse problema nesse caso desse droninho, porque esse drone não tem aqueles... As hélices, elas não têm aquele pininho que ajuda a travar o drone na parte superior, como a gente tem, por exemplo, na TBS, no F450, sabe? Então, você pode colocar de qualquer... qualquer motor em qualquer um dos pads que você pode, se não precisar mudar a rotação, você muda via software, tá? Outra coisa que eu sugiro que você também faça é colocar os fios dobradinhos, igual eu fiz aí, tá? Eu dei uma pequena dobrinha pra não ficar fio demais solto no frame e também eu sugiro que você faça essa soldagem na parte inferior do ESC, ou seja, na parte que vai ficar pra baixo no ESC. Tem mais espaço, tá bom? Vocês vão ver depois que tem bem mais espaço. Melhor do que você instalar na parte superior... Aí, tá vendo? Eu coloquei na parte inferior do ESC... Ou melhor, eu deixei a parte inferior do ESC retificando, tá? Pra colocar um... Pra deixar mais espaço, tá? Bom... Aí eu já tô separando os fios... Os... Todos os parafusos, né? Esses parafusos maiores vão dar suporte a toda a eletrônica. Agora eu já pego os ESC aí já prontos, tá? Basta conectar. Uma outra coisa que você tem que fazer, pessoal, é o Jump, que é o que eu tô falando... Que se você for usar o FR Sky, né? A rádio da FR Sky, você tem que fazer uma soldinha nesse ponto aí que eu mostrei, tá? Ou seja, você vai ligar o meio dele para o... Para o lado que for S-Bus, tá? Dá um pausa que vocês vão entender o que deve ser feito ali, tá bom? Que eu já mostrei em outro vídeo também. Agora eu tô fazendo a conexão aqui dos cabos do ESC... Na placa controladora e da placa controladora na entrada de ESC do... Na entradinha no ESC, tá bom? É bem fácil de identificar porque você vê pela quantidade de pinos, né? Que tem muito mais pinos e é a única que vai entrar, tá? Esse cabo acompanha, tá bom? Aí eu dou uma dobradinha e conecto o... Faço aí a... Coloco o fio por dentro, né? Dou uma dobradinha, uma espécie de um S e coloco os fios do ESC para dentro da carenagem, né? Para dentro do drone, tá? Tem uns espaçadores de borracha, pessoal, não esqueça, tá? Em um momento aí eu esqueci de colocar e depois eu tive que recolocá-los, tá? Não esquece de colocar aí os espaçadores em cada uma das camadas, tá? Então do frame para o... Do frame para o ESC, do ESC para a controladora e da controladora para o VTX, tá bom? Eles são de borracha, tá? Então você coloca esses espaçadores aí para dar, inclusive, altura no seu... Aí na eletrônica. Agora eu vou colocar o... Usando aí um trava-rosca médio, tá? Eu vou... Lembre-se sempre de colocar o trava-rosca no... No... No parafuso e não lá no motor, tá? Onde vai receber o... O parafuso, né? Porque ele pode descer e ir para o motor trava-rosca, tá? E mesmo sendo um drone de pequeno porte, eu gosto de colocar para evitar aí de soltar o motor aí ou alguma coisa assim, tá? Vamos fazendo a... Apertando aí. E você vai fazer exatamente a mesma coisa em todos os motores, tá? Sem medo de errar. Basta você simplesmente colocar o seu... O seu motor... Os parafusos no motor, né? Prender o motor no seu frame, tá? Mais uma vez, eu lembro que não tem problema com relação à direção de rotação do motor nesse droninho, tá bom? E é essa que vai ficar a aparência aí, tá? Vocês estão reparando que eu coloquei também, pessoal, a porquinha que acompanha apenas para não ficar solto a eletrônica enquanto eu vou... Eu vou fazendo a instalação, tá bom? Eu coloquei a porquinha, mas depois eu vou soltar. Aí eu fiz a montagem já do... É encaixe, tá, pessoal? Não tem muito o que falar, tá? É encaixe. Você vai encaixar a... Eu sugiro que você coloque do jeito que eu fiz, né? Passei os fios por baixo ali desse suporte de impresso. Tá vendo como eu fiz aí? Passe esses dois fiozinhos aí e reserva, né? Que já já a gente vai instalá-los lá na controladora. Isso aí é apenas um... Eu fiz aí uma... Minhas baterias são todas JST, tá? Plug JST. Então eu fiz uma gambiarrinha aí para poder conectar na entrada XT30, que é o que vem no kit, tá bom? Uma coisa que eu sugiro para vocês, ó. Tá vendo? Esse é o momento mais punk para a gente. Aí... Que é a hora que você faz a primeira... A primeira ligação, né? A bateria no freio. Aí eu estou preparando o RX, né? Que é o receptor. Uma coisa que eu sugiro também, pessoal. Quando você for fazer essa primeira ligação para ver se está tudo ok, não... Faça a ligação igual eu fiz assim. Tipo, não colocando todos os... Os periféricos, né? Todas as partes. E depois conectando a bateria. Porque se der um curto-circuito, pode queimar tudo. Então nesse caso aí, eu perderia apenas... Eu perderia menos peças, né? Se eu tivesse soldado alguma coisa errada ou então tivesse fechado um curto. Bom... Agora... Esse receptor... Eu vou conectá-lo na entrada RX, tá? É... Que fica aí... Eu vou mostrar daqui a pouco o diagrama para vocês. De qual é a... Qual é a entrada RX, tá? Depois vocês dão um pause aí para vocês verem o diagrama do... De cada um desses componentes aí, tá? Lembrando mais uma vez, você dá aquela olhadinha, né? Vê que fica quantos tem... Quantos pinos tem... E aí você esperta na entrada correta. Tá? Depois eu acabei tendo que tirar toda a eletrônica de novo para poder colocar o RX, né? O receptor na parte de baixo do ESC. Então eu colei o receptor na parte de baixo do ESC. Agora eu vou fazer aqui... O bind, né? Apenas o bind, né? Que eu já expliquei em outros vídeos, tá? Então basta você conectar... Se ligar... Faz a configuração do rádio que eu vou mostrar no próximo... É... Como você faz essa configuração, tá? Depois... E aí você vai pressionar o botão de bind e ligar o rádio. E aí pressionar esse botãozinho minusclinho aí que eu estou mostrando agora para vocês aí, tá? Pressiona, segura e conecta ao mesmo tempo a bateria. Fez isso... Ele vai... Ele vai estar piscando, né? Quando você conectar a bateria. Depois quando você religar todo o conjunto novamente... A luzinha vai ficar acesa... É... Vai ficar acesa fixa, tá bom? Indicando que o bind foi realizado. Tá bom? E é o que eu estou fazendo, tá vendo? Segurando o botãozinho e conectando a bateria. Depois eu desligo tudo, né? Desligo a bateria, desligo o rádio e religo e vai estar com o bind completo. Nesse momento ele não vai estar reconhecendo, tá? Os canais, essas coisas, nem nada. Isso aí tem que fazer no computador. Agora eu vou cortar um pedacinho aí de fita... Fita VHB. Para poder fazer a... A... Colocar o recebo na parte inferior lá do... Embaixo dos ESC, tá? Então, por isso que eu deixei esse espaço aí no ESC aí. Para poder... Ah... Ficar espacinho ali para poder fazer a instalação, tá vendo? Eu tive que levantar toda a eletrônica. Eu vou aproveitar esse momento para já colocar a... Essa fita, tá? Porque essa fita ela não entra se tiver com tudo montado, tá? Então é interessante que você aproveite esse momento para você... Ah... Fazer essa colocação. Aí eu estou colocando novamente os espaçadores, né? De borracha. Nesse momento eu vou fazer... Eu estou fazendo aí a... Vou instalar a... A nossa querida... A... O VTX, né? O sistema de transmissão de imagem, mais a câmera no frame. Estou deixando aqui para vocês a imagem aqui do esquema para vocês saberem aonde vocês vão ligar cada um dos fios. E lembrando que no próximo vídeo vamos fazer a configuração no Betaflight. Não percam. Um vem dois cabinhos, né? Que você liga na entrada CAN. E o cabinho de três você vai ligar na entrada VTX. Só isso. Agora eu vou colocando aí o... As porcas em definitivo. É bem chatinho de colocar porque a porquinha é bem pequenininha, tá? Então aproveita para... Você conecta... Rosqueia um pouquinho e depois vai lá embaixo do frame. E usa uma... Aí usa na... A chave de fenda aí, né? A chave de... De... Philips. E aí você termina de fazer a instalação. Tá aí. Tá ficando bom. Tá ficando bonito. Tô girando aqui para vocês verem aonde fica cada um dos cabos, tá? Cabo do receptor e tudo mais, tá? Você dá um pause aí para você verificar aonde fica cada um deles. Tô checando também se já tem transmissão de imagem. Então nós já temos imagens. Tá vendo lá, ó? É bem tranquila essa montagem, tá? Recomendo que vocês assistam que vale para a grande maioria de drones essa montagem desse drone pequenininho, tá? Agora eu vou colocar uma fita em forca-gato ou fita Hellerman em cada um dos bracinhos para segurar os cabos dos motores no frame, tá? Para evitar de repente você bater num galho e esse galho acabar soltando os cabos, né? Dos fios do motor. Agora eu tô fazendo aí um esquema aqui que depois eu acabei mudando, tá, pessoal? Isso aí foi provisório. Ficou muito grande esse fio do receptor ficou muito grande. Depois eu acabei tirando. Tive que colocar outro receptor aqui e depois eu vou explicar o porquê, tá bom? Não pode ficar muito grande assim, não. Eu não gosto muito, não. O problema é que às vezes eu preciso de um receptor, eu acabo deixando o fio sem cortar o fio do receptor, tá? Porque de repente você sai de outro drone. Agora eu vou colocar aqui as hélices. Eu tô pegando aqui quatro hélices, duas sentido horário e duas sentido anti-horário. Eu já expliquei em vários outros vídeos como identificar essas hélices, qual hélices vai em cada lugar. Lembrando mais uma vez que a hélices tem que girar, pessoal, para dentro do eixo longitudinal do drone. É como se ele estivesse girando para dentro do drone. Já expliquei em diversos outros vídeos de montagem sobre essa característica, tá bom? E assim a gente finaliza a montagem do tiro 69. Vocês viram, pessoal, que baba é montar esse droninho? Então, ó, eu já convido você. Não perca, no próximo vídeo nós vamos mostrar a configuração no Betaflight de como você fazer a configuração do seu drone. E também, lógico, no rádio também, tá bom? Então, não perca. Curte drones, goste do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. E, por favor, pessoal, deixa um like que ajuda bastante a gente aqui, por favor, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.